Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ferreirinha sempre ele decidiu mais uma vez, esse Rafinha é monstro. Esse jogo contra o Lanús exigiu uma outra postura, a gente vai falar sobre isso. E o que o Grêmio precisa se preocupar ou cuidar mais para o clássico Grenal? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! A sequência é muito boa, né? Mais uma vitória sob comando do Thiago Nunes. Cinco jogos, cinco vitórias, 100% de aproveitamento. Na Sul-Americana o Grêmio sobra realmente até mesmo contra o Lanús, que é um time diferentemente, obviamente, do La Equidad, do Aragua, que frequenta mais Libertadores. É um time argentino, já decidiu Libertadores, eliminando o River Plate naquela ocasião na semifinal, decidindo com o Grêmio em 2017. Mas é um time que tem mais representatividade no cenário internacional. Não é o mesmo Lanús lá de 2017, né? Mas ainda tem uma molecada, tem o José Sandi, né? Que é um centroavante mais experiente, que perdeu um gol, a gente vai falar sobre isso também. É um time que naturalmente oferecia mais resistência em relação aos anteriores. E mesmo assim o Grêmio venceu com uma certa tranquilidade. Agora, é preciso entender de que forma aconteceu essa vitória. Primeiro que o Grêmio tem um jogador que está desequilibrando, que é o Ferreirinha. O Ferreirinha não está apenas se atendo à sua função de ser um extrema pelo lado esquerdo do campo, porque o Thiago Nunes abre o Luiz Fernando, centraliza ou o Diego Souza ou o Diego Churim, e coloca o Ferreirinha na esquerda. Em vários momentos você vê ele caindo pelos lados do campo, até mesmo centralizando, ou como aconteceu no segundo gol do Grêmio, no primeiro gol dele marcado, quando ele começa a jogada pelo meio, abre para o Rafinha e aparece na área para cabecear. É um jogador que está oferecendo, está apresentando mais repertório do que simplesmente aquele um contra um, a velocidade pelos lados do campo. E isso é fundamental, porque esse é o jogador que vai quebrar linhas, que vai fazer o diferente, que vai tentar desmanchar sistemas táticos, e o jogo oferecia essa dificuldade. Era um Lanús que marcava alto, e que quando era atacado tinha um ferrolho lá atrás, que era muito difícil de transpor. Além de ter sido um time que marcou demais, inclusive com algumas jogadas mais assintosas, mais excessivas, e que o Atro acabou permitindo. Foi um time que bateu um pouco, vamos falar o português bem claro. E o Grêmio precisou sair disso, conseguiu logo muito cedo, com o golzinho do Mateuzinho, do Mateus Henrique, e na sequência já sofreu o empate. E aí que eu queria chegar. É uma bola aérea defensiva que o Grêmio vai precisar ter cuidado. O Internacional tem feito gols na bola parada, com o Vitor Cuesta especialmente, mas tem os seus atacantes de bom posicionamento, o Thiago Galhardo, seja o Yuri Alberto, jogadores de bom poder ofensivo, o próprio Rodrigo Dourado, com uma alta estatura, que o Grêmio vai precisar cuidar. Houve uma falha de marcação nesse gol que o Lanús faz, naquele momento empata o jogo, poderia deixar as coisas um pouco mais complicadas. É que aí na sequência acontece esse belíssimo gol do Ferreira na jogada e na assistência do Rafinha. Que jogador esse Rafinha, né? É um lateral direito, a gente já sabe disso, mas a gente sempre tem que frisar aqui o tempo inteiro o quanto ele contribui, o quanto ele lidera o time pelo lado do campo, e pode parecer algo até meio discreto, né? A gente tá falando de um lateral. Não, cara, ele interfere demais no jogo. Como é importante você ter um lateral com essa qualidade, com essa liderança, porque muitas jogadas acontecem pelas pontas. E mesmo quando não acontece por ali, sempre você pode combinar a jogada pelo lado esquerdo, pelo lado direito. O Diogo Barbosa até fez um jogo interessante, mas eu ainda acho que a diferença, obviamente, é muito grande, né? O Diogo para o Rafinha. Ainda assim, acho que o Grêmio tem uma certa tranquilidade nas laterais. E do lado direito nem se fala. É um jogador que realmente eleva o patamar da equipe, assim como vai acontecer com a chegada do Douglas Costa, hein? Ferreirinha do lado, Douglas Costa do outro. Dá pra se iludir? Dá, dá sim. Eu queria falar do meio campo também, porque o Thiago Nunes preservou alguns jogadores, né? Por exemplo, ele fez um meio de campo um pouco diferente, né? Ele colocou o Lucas Silva, o Thiago Santos, à frente da zaga, com o Mateuzinho, que se soltou mais, até fez um gol e tudo mais. Só que aí o Thiago Santos machuca, e aí ele precisa botar o Maicon. Isso no finalzinho do primeiro tempo, no último lance do primeiro tempo, e o Maicon joga toda a segunda etapa, né? Muda um pouco a característica do jogo do Grêmio. Impressionante o que o Maicon traz, mas também pelo que o jogo oferecia. O Lanús, no segundo tempo, ele esperou mais. Esperou mais pra partir no contra-ataque. E aí foi um Grêmio de mais posse. Um Grêmio que lembrou mais o Grêmio do Renato do que o Grêmio do Thiago Nunes. Era um Grêmio que não conseguia verticalizar tanto, exatamente por esse sistema bem postado do Lanús, e que precisava trocar mais passes. Ainda assim, acho que o Grêmio teve paciência e agiu conforme as circunstâncias do jogo. Não era um jogo em que o Grêmio precisava marcar. O Grêmio estava à frente do placar com o 2x1. Então, se a gente... Por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte. Daqui a pouco a gente poderia imaginar, poxa, o Grêmio foi aquele time um pouco mais burocrático, né? Aquele tic-taca sem efetividade, sem objetividade, né? De ficar trocando passes. Como era o Grêmio daqueles momentos irritantes, né? Do time comandado pelo Renato, em que o Grêmio não conseguia entrar nas defesas e muitas vezes até tomava um gol de contra-ataque, perdia o jogo ou não conseguia vencer, acabava empatando. O Grêmio foi o campeão de empates do brasileiro do ano passado. Mas não foi isso que eu vi. O Grêmio estava à frente do placar e precisou fazer isso. Muito por conta da entrada do Maicon e também pelo sistema defensivo do Lanús. Precisou encontrar espaços. E aí o Lucas Silva ficou mais... O Maicon ficou numa linha, né? Mais lateral com o Lucas Silva, com o Mateuzinho mais à frente. Depois acabou entrando o Darlan. E aí sim o Darlan jogando mais próximo da área, como ele vem atuando, né? Na ausência do Jean-Pierre e do Pinares. E aí entraram outros garotos. Depois do Léo Pereira, depois do Ferreirinha ter feito o segundo. O próprio Diego Souza entrou na vaga do Tchurinho. O Guia Azevedo entrou na vaga do Luiz Fernando lá pelo lado direito. As mexidas do Thiago Nunes. O Jeromel e o Juan. Estou gostando dessa dupla de zaga na ausência do Kahneman, né? O Juan está cumprindo muito bem a função. Então está tudo certo no sistema defensivo, apenas com essas atenções à bola aérea e também nesse gol perdido do Santi, que eu citei lá no começo do vídeo. Foi uma bobeira da zaga, né? Tinha um jogador dando condição e ele foi um gol perdido. Porque ele chega na frente do Breno. O Breno fecha o ângulo, tudo bem. Mas ele teria uma condição para marcar. O Internacional, e aí já projetando o Grenal, tem essas transições muito rápidas, né? Não fiquem com a última imagem do Inter, né? Naquele jogo contra o Deportivo Tátira. O Inter do Beira-Rio. E a gente tem que fazer essa diferença, porque o Inter no Beira-Rio é muito mais... Tem uma volúpia muito maior, né? Na sua transição ofensiva, com muitas chances criadas. Essas ultrapassagens, elas são muito comuns. Seja com o Marcos Guilherme, que a gente discute a titularidade, mas pode ser o Caio Vidal, com o Yuri Alberto, com o Thiago Galhardo. É muita gente chegando. O próprio Tyson, que tem velocidade. O Tyson não pode jogar o gauchão, né? Mas enfim, o ataque do Inter é um ataque muito rápido. O Grêmio vai ter que tomar esse cuidado para não ser surpreendido. Então, fica o alerta. Faltou falar do terceiro gol. Me pareceu que o Diego Souza estava um pouco adiantado, mas a visão de jogo dele é incrível, né? O Thurin está deixando a desejar, assim, né? O Thurin não tem, obviamente, entregado a mesma coisa que o Diego Souza. Os dois são Diegos. Porque o Diego Souza está numa fase iluminada, né? E muda, né? Talvez o Grêmio precise também de um homem de referência ali para ser uma sombra para o Diego Souza. Ou quando ele não puder jogar, talvez seja interessante pensar nisso. Eu sei que a contratação do Douglas Costa vai ofuscar um pouco, né? Porque você vai trazer um grande nome. Mas tem o Ricardinho também, né? O Ricardinho que está vindo da base aí, que pode muito bem ser utilizado nessa função. Poderia ter mais sequência, né? Não apenas ficar apenas no Diego Souza e no Diego Thurin. Ele recebe adiantado, mas dá um passo maravilhoso para o Ferreira. E de novo, Ferreira com posicionamento, fazendo gol de cabeça, fazendo gol jogadas num contra um, se deslocando pelos lados do campo. Como evoluiu rápido esse jogador. Eu sei que ele não é garoto, eu sei que ele já tem 24 anos, mas ele, quando surge no Grêmio, a gente fica naquela, poxa, será que é só isso e tal? Não sei o quê. Será que ele vai conseguir substituir o Pepe e o Cebolinha, aquela sequência do Grêmio, antes Pedro Rocha? Ele está de dono da posição e até vou dizer que está de dono do time, né? O Diego Souza é o artilheiro, faz muitos gols, mas o Ferreira tem sido o destaque, o principal jogador, o diferencial. E é importante, como eu disse, você ter um jogador que faz o diferente, que faz o improviso diante de sistemas táticos tão fechados como naturalmente o Grêmio vai conhecer ao longo da temporada, né? Muito importante esse crescimento do Ferreira. E desse começo de trabalho do Thiago Nunes. A gente precisa registrar, né? O quanto é difícil você chegar num clube novo depois de um ciclo muito extenso, de um time que já se conhecia, que estava acostumado a jogar de um jeito, e o Thiago vai aos poucos colocando a sua identidade, e rapidamente o time parece entender. Olha, é um Grêmio que se apresenta aí para a temporada, vai ser muito difícil, né? Isso é papo para outro vídeo. Será que o Grêmio consegue competir no Campeonato Brasileiro, numa Copa do Brasil? Não sei. Mas por enquanto, no horizonte do Grêmio está a Sul-Americana, que me parece bem possível, bem possível, e o Campeonato Gaúcho, que aí entra toda a rivalidade. São dois clássicos grenais. A gente vai falar sobre o clássico mais para frente, e eu já convido você para comentar esse vídeo, o que vocês estão achando do Grêmio. Inscreva-se no canal, a gente já tem mais de 630 mil aqui. Meu Deus, muito obrigado aos mais antigos e aos recém-chegados. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!